Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Treinei o meu cachorro pra ser um campeão Pra ganhar a exposição Tenho aquele banho e aparelho pelo Pra dar uma boa impressão Tocque na escolinha De pompom e crabatinha Foi aquele corre-corre Que sensação Quem diria o meu troncinho Chegaria de pancinho E seria o novo astro na televisão Ele é um colosso Eu não abro osso E de dano eu já virei fã Ele é um colosso E vem me acordar de manhã Ele é um colosso Eu não abro osso E de dano eu já virei fã Ele é um colosso E vem me acordar de manhã Eu não abro osso A CIDADE NO BRASIL